A velha geração de piratas deixou uma impressão duradoura, Shiki, Barba Branca e Roger são a tríade assustadora, verdadeiros desastres naturais. Mas o que diferencia Roger dos outros dois é algo bem significativo, Shiki e Barba Branca tinham em suas posses Akumas no Mi Pra Lá de poderosas, Roger por outro lado tinha sua vontade, seu haki e claro, sua tripulação. Roger tinha 28 piratas sobre seu comando nesse período, piratas que com certeza estiveram no grande incidente de God Valley na Batalha de Ed e em outros duelos. O interessante é que todos os piratas Roger são nomeados, mas dentre eles alguns poucos tiveram um destaque maior. E sem dúvidas o que mais destacou é o Rei das Trevas, braço direito de Roger, o homem que era sua sombra. E claro, ao lado de Rey tinha o braço esquerdo de Roger, Skopper Gaban. Mas afinal, quem é Gaban? Qual sua força e seus poderes? Ele vai voltar para a série? Quer saber os segredos desse pirata? Não sei se eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo de Skopper Gaban. Um pirata que tem uma aura, uma mítica, bem parecida com Ben Beckman, com o próprio Rei, com Shanks. Aqueles personagens que aparecem duas ou três vezes e você pensa, quem é esse cara? Qual o poder dele? O que ele pode fazer? Eu trouxe um vídeo tentando destrinchar alguns segredos por trás do Skopper Gaban que é o braço esquerdo de Roger. E você vai entender nesse vídeo, aliás, qual o papel dele se ele voltar para a série. Poderia treinar alguém dos chapéus de palha? Tem alguma ligação nisso? Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritor Mangalático dispara o like e agora com vocês os segredos de Skopper Gaban. Skopper Gaban foi um antigo membro da tripulação dos piratas Roger. Seu paradeiro atual e seu status, vivo ou morto, são desconhecidos. Mas ele surgiu pela primeira vez na série no capítulo 19, no flashback em que Bang se lembra de sua relação com Shanks o Ruivo quando eram aprendizes dentro do navio de Gold Roger. Por ser um dos primeiros piratas nomeados ao lado de Ray Lee, uma espécie de aura mítica se formou em torno de Skopper Gaban com o passar dos anos. E diversas perguntas começaram a brotar na mente dos fãs. Quão forte e proeminente Gaban era? Será que ele vai ser reintroduzido na história em caso positivo? Quando? E que papel Gaban pode desempenhar para a trama de One Piece? Pensando um pouquinho em que papéis Gaban pode desempenhar, tem alguns até que interessantes. Quem sabe ser um observador de algum ponto da Grand Line, assim como Crocus e Rey eram. Um no início e outro no meio da grande rota. Gaban pode estar em algum ponto final da jornada de Luffy. Ele também poderia voltar ao lado de Ray navegando mais uma vez no Oro Jackson, juntos com os velhos piratas Roger para a grande guerra final. E com isso, se aliando ao pirata que Roger espera, o Monkey de Luffy, uma das possibilidades mais incríveis. Outra bem legal é que talvez ele faça como outras lendas. Ray Lee foi mentor de Luffy, Mihawk mentor de Zoro, Garp mentor de Kobe, Dragon mentor de Sabo. Gaban poderia também ser o mentor de algum dos piratas dos Chapéus de Palhas. Talvez de um ou mesmo de vários ao mesmo tempo. E vocês vão ver como isso faz bastante sentido. Scopper Gaban, o seu nome é derivado de Space Cop Gaban. Uma série Tokusatsu onde o homem se transforma em uma figura metálica adequada para lutar com esses poderes. Novos, Sanji com seu traje de ataque é essencialmente uma grande homenagem ao Super Sentai. Heróis como os Power Rangers ou como Space Cop Gaban. Quando analisamos o nome de Scopper Gaban achamos outra coisa. A revelação que ele sim, era o braço esquerdo de Roger. Terceiro homem em comando. Pois Oda fez uma grande brincadeira com os nomes do trio monstro dos piratas Roger. Gold, Roger, Silver, Ray Lee e Scopper Gaban. Respectivamente, Gold, Silver e Copper. Ou ouro, prata e cobre material que se faz o bronze. Isto por si só serve para solidificar onde Gaban se encaixa no ouro Jackson. Seu nível, na minha opinião, é a mesma do Ray. Porém, sem haki do rei. Se lembrem que os chapéus de palha são um grande reflexo da jornada de Roger. Então, Luffy, Zoro e Sanji são ouro, prata e bronze. Mas não só isso. Um ponto muito interessante para se trazer Gaban de volta para a trama. É para ajudar a se chegar na última ilha. E isto se liga diretamente a Nami. Exatamente, Nami é um personagem ainda com o passado em aberto e com diversas possibilidades pouco exploradas. Um grande ponto para isto é que Scopper Gaban lutava utilizando dois machados. E Nami, nas suas artes conceituais iniciais, Oda originalmente pensou ela como uma usuária de um machado. Não só isso. Quem mapeou os quatro road polyglyphes foi o próprio Scopper Gaban. Então, isto indica que sim, ele era o navegador dos piratas Roger. O que o coloca em grande proximidade de ensinar algumas coisas para os piratas do chapéu de palha. E analisando um pouco os breves momentos de Scopper Gaban, podemos então descobrir esses curiosos fatos. Sabemos que o trio monstro dos piratas Roger consiste em Gold Roger, Silver's Reilly e Scopper Gaban. Pois os esquemas dos nomes criados por Oda seguem esse padrão. Já durante o flashback de Kozu Kioden, é visto que Scopper Gaban está dando um comando a todas as tripulações para atacar ao lado de Rey. E sabemos que Rey é o braço direito de Roger porque ele é indubitavelmente forte e tem essa grande proximidade com o Rei dos Piratas. Poder ficar ao lado e dar comando com Rey dá a Scopper Gaban também uma grande proximidade entre os piratas mais fortes dos piratas do Roger. Roger e Rey, entre outros piratas da tripulação, utilizam em geral uma espada. Enquanto Scopper Gaban, por outro lado, empunha dois machados de batalho que é bem curioso. No flashback do bug, Gaban já era visto empunhando o seu machado. Podemos ver a sua ação quando os piratas do Roger lutam por fim contra os piratas do Barba Branca. Quer dizer, se o Oda mostrasse realmente quem lutou contra quem. Mas sabemos que ele estava ali lutando com seus machados. Provavelmente alguns raros piratas lutam usando dois machados na mão como o Gaban. Se pegarmos os mais notáveis que utilizam essa arma, temos Silver Axe dos Piratas Rocks, Drake Sem Tomaru e os gigantes de Elbaf. O que é bem interessante caso Scopper Gaban tenha alguma ligação com esse lugar, visto toda a mítica atual da série que liga Shanks à terra dos gigantes. Bom, quando o Roger desceu do Oro Jackson para se despedir, Gaban ainda estava vivo. E ele também acompanhou Oden até o País de Oano. Embora o seu paradeiro atual seja desconhecido, se Rey ainda está vivo e aposentado. Então temos uma grande chance que Gaban também seja vivo. Isto porque Gaban não é fácil de ser derrotado pela sua força. Provavelmente ele está se escondendo enquanto aguarda o Oro Jackson voltar. Ou quem sabe espera que seu grande amigo Rey o reative para uma última jornada. Se o lendário navio do Oro Jackson ainda existir, a história será deveras interessante. E teremos uma das cenas mais emocionantes de toda a série com os piratas Rogers velhos navegando mais uma vez. Duas grandes apostas dos fãs para Gaban na série atual. É que ele pode ser a pessoa que conversa com Crocos na história de capa do capítulo 631. Ou então o velho tatuado que surge no East Blue. Que parecia ter uma boa compreensão de como o mundo de One Piece funcionava e como o equilíbrio de poder era muito importante. Porque a sua fala ali soa como o Barba Branca estando melhor vivo do que morto tentando resgatar Ace. É claro que como os outros piratas Rogers ele também não sabe que Ace é filho do seu antigo capitão. Então estava pensando no bem maior no equilíbrio do mundo. Sabemos que Oda simplesmente não desenha painéis aleatórios como este por nada. E se esse realmente for Gaban, ele realmente só deve aparecer se os piratas Rogers voltarem à ativa. Pois ele se encontra no East Blue e não no fim da Grand Line. De qualquer forma, Oda apresentou a tripulação de Roger novamente no flashback de Oden. E deu-lhes importância para a série. Exceto a Gaban, Shanks atualmente o Yonko, Bang um senhor de guerra, Crocus como um faroleiro e zelador de Labun. Rei como um mentor de Luffy, Oden como o herdeiro de Wano, Neku Mamushi e Nuarashi como os novos duques da ilha de Zou. Tanto Rei quanto Crocus ajudam os piratas em sua jornada. Um ficando na montanha reversa e outro exatamente no meio da jornada. Então se Scopper estiver vivo, espero que ele esteja em outra ilha importante esperando para guiar alguém também. Talvez Elbath ou talvez Roadstar. Mas se ele estiver no East Blue, que assim seja, que faça uma aparição épica mais uma vez. Talvez por obra do destino ou talvez pelos sonhos inacabados de Roger. Afinal essas ideias imparáveis estão profundamente arraigadas no coração dos seus homens. Enquanto houver pessoas que buscam a verdadeira liberdade, a jornada dos piratas Roger ainda não terá terminada. E esse é Scopper Gabão, braço esquerdo de Roger. Eu adoro a mítica em volta desse personagem e como Oda sutilmente nas entrelinhas coloca uma proximidade de Luffy, Zoro e Sanji com esses personagens. Eles eram equivalentes, muito próximos na questão de poder. Vimos o Rey mais velho, aposentado, 20 anos sem lutar, conseguindo fazer frente a um almirante apesar dele se cansar. Scopper Gabão certamente poderia fazer o mesmo. Ele é uma lenda. Espero que o Oda explore um pouco mais esse personagem e que o traga de volta nem que seja para vermos mais uma vez ele no convés do Ouro Jackson navegando para a guerra final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, deixe um like. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir e fui.